E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tamo aqui em Itapu, na Bahia E ó, o que a gente viu aí? A belezinha aí, o Opala Eu não sei o ano dele, mas é uma relíquia Vamos ver se é o que esse carro aqui Vamos ver, vem passando aqui, Bruno Ó, aqui o Opala lindo, ó, placa preta Placa preta, todo carro que tem Todo veículo com placa preta é porque tem 80% de originalidade Olha que boneca Aí, ó, que Opala lindo, aí, ó Pra quem gosta de relíquia, aí, ó Carro lindo, lindo, lindo esse Opala Vamos ver, cara Vai, cara, bota o outro Aí, galera Aí, ali é o tanque, aquela tampinha preta Ali é o tanque de combustível, ó Aqui é o tanque Lindo, lindo, lindo esse Opala, viu? Aqui no posto Líbano Em Itapu, na Bahia Vamos ver lá, o volante ali Ali dentro o volante O rádio, assim, tudo da época Carro todo original Boneca, uma relíquia esse carro aí, hein? Relíquia, relíquia, relíquia Relíquia, relíquia Ó, Opala aí Top, viu? É isso aí, meu povo Tamo junto aí Valeu Tchau Tchau